Música Muito linda a beat, vai ficar slow Um continent cheio de grana Tá parecendo que eu tô ficando hippo Mas na verdade tudo isso é um contrabando A minha beat sempre suja, mas eu me dano no plano Eu tô de balaclava, armado até os dentes Esse mano fala demais, carreguei meu dente A minha beat é mentira porque eu sou exigente Eles tentaram me pegar, mas eu não sou exigente A minha beat é muito esperta, nunca erra um clique Eles no carro me pegavam porque eu sou muito chique Ela achou que eu caí nesse golpe do pix Tô com muita grana, minha shoulder pago tudo à vista Cê sabe que meu cartão é black porque eu sou artista Essa mina é muito louca, muita codeína Quando eu tô no camarim, ela vem em cima Baby, eu fiz o salário em uma semana Gastei tudo no mesmo dia porque eu sou bacana Dinheiro nunca foi problema, eu sou tipo gana Fiz grana e comprei um carro em uma semana Tipo um ancho voador, eu só compro de cem Palanço meu placo de noite e ela vem Um copo dela comprimido e duas balas de cordem Ela já tá tão louca que nem sabe quem é quem Te pego com a minha teia e eu nem sou o Spider-Man Esse mano só fala merda, tá pensando que é quem Minha glock na cintura não arredo pra ninguém Cê sabe, não é de jeito nenhum, não podia arredar pra ninguém É, é a vida, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau